Música Com 148 pontos totais, a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, foi a primeira colocada nos jogos. Sete Lagoas sediou a etapa mineira entre os dias 2 e 7 de junho e foi representada pelo Unifem, que ficou em 11º lugar geral e pelo campus da Universidade Federal de São João del Rey, que obteve o 9º lugar geral. Vôlei, futsal, handball, badminton, natação foram algumas das modalidades disputadas. Os melhores colocados em cada uma delas irão representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros 2015, que ocorrem em outubro em Uberlândia. Boa sorte a todos! Música